E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Tô de boa igual o Jack aqui, ó. Tô com sono e tô gordo. Né, Jack? Vai aqui, Jack! Ó! Falou! Você tá aí quietinho, você tá aí... Pai, tô de boa. Tá com mais preguiça que eu? Isso, rapaz. Acorda, Jack, acorda. Que preguiça é essa, parceiro? Você é louco. Bom, e eu tô saindo aqui de casa agora, eu tô indo buscar a XJ. A XJ6 já tá na oficina desde quando eu fui viajar, não sei se vocês lembram. E hoje eu tenho que ir lá buscar, porque eu falei que eu ia buscar ela. E eu tava pensando em nem trazer, galera. Por quê? Não, não é porque eu não quero mais ver a moto na minha frente. É porque eu tô pensando em pintar as rodas dela. É, eu tô pensando em pintar. Mas, Mike, de novo essa conversa, você fala que vai pintar a roda da moto e nunca pinta. Então, eu sei, eu sou enrolado. Então, eu tava pensando justamente nisso, em pegar e já deixar a XJ pra pintar as rodas e nem buscar. E buscar elas era diferente. Mas, eu não vou aguentar, eu tenho que buscá-la antes. Tá com pulga, é? Não vai ter como, galera. Eu vou ter que buscá-la antes. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar ali na casa de um amigo meu, pra ele ir junto comigo, pra ele pegar e dirigir o carro. Porque eu volto com a XJ e ele volta com o meu carro. Porque não tem como. Eu até iria de Uber, mas pra que eu vou pagar Uber se eu tenho meu carro, né? Não faz sentido. Vai gastar dinheiro à toa. Você vai ficar, porque você ainda não é vacinado. Seu sonho é ser vacinado pra ir nos rolê comigo, né? Eu sei. Logo, logo você vai estar, Jack. Vou deixar você aqui, porque vai que você entra na piscina enquanto eu tô fora. Depois você entra na piscina e não consegue sair. Aí eu sou o vilão da história. Olha lá, ele já passou a cerquinha dele. Ele tem essa cerquinha aqui, ó. Ele já pulou pra cá, só pra mim não pegar e colocar ele ali, ó. Deixa ligeiro. Hora de voar. Meu Deus, tô preso. Bom, antes de tudo, acho que eu já tô esquecendo uma coisa. Capacete, porque eu vou voltar de moto. Então, eu tenho que levar o capacete. O duro ia subir isso aqui. Toda vez que eu penso em subir essa escada, já me dá uma canseira, mano. Bom, vamos lá. Escada, 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 escada. Mais escada. Desse jeito eu não aguento. Escada, 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 escada. Tô cansado já. Vocês sabem o jeito que é. Gordo, é foda. Meu Deus. Tem você, capacete. Oi, capacete. Vamos. Let's go. Ih, eu também tô sem o negócio aqui, ó. Na câmera. Acho que eu vou ter que passar em algum lugar pra ver se eu compro aquele suporte que cola a câmera no capacete. Vou ter que fazer isso. Tá, escada, escada, meu Deus. Vou pegar a chave. Ih, sabe que a minha linha de água vem também? Poxa, por que não? Essa música é top. Essa música é louca. Tá bom, agora vamos. Que merda, hein? Isso aqui mesmo. Que saudade que eu tava aqui no meu pé. Aqui chegou, Jack. Grande. Meu, ele tá muito grandão. Que saudade, meu amor. Ele cresceu muito. Ele tá grande, né? Nossa senhora, demais. E esse óleo aí? Você viu? Tá um sol lá fora? Não, é pra tampar a cara de cagada, né? Tá com a cara de cagada? Não, não dá um zoom muito perto. Se não for, você assusta. Nossa senhora, você tá muito pesado. Tá pesado, né, Jack? Ai, meu Deus. Lame, 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 tapa na cara. Meu Deus. Que coisa gostosa da Letícia, da nenê. Bom, acabou que eu fui lá buscar a moto e não deu pra buscar, porque era pra eu ter ido buscar ontem. E eu acabei não indo, eu fiquei dormindo o dia inteiro ontem. Eu e o Jack, é, dois gordos e preguiçosos juntos, dá nisso. E o pessoal lá da oficina, eles mexem com o negócio de corrida, né? Moto de corrida. E aí, o que que aconteceu? Eles foram pra uma corrida e acabou dando ruim completamente, sabe? Não deu pra pegar a moto hoje, só vou conseguir pegar ela semana que vem. Dá até pra gente começar a cogitar aquela ideia de mandar pintar as rodas, né? Enquanto isso, não sei, vamos ver. Enquanto isso, minha amiga veio me visitar. Quanto tempo, hein, Letícia? Nossa senhora, ficou um mês. Parou de mancar? Parei, fi, ó. Vai, dá cinco passinhos pra lá pra não ver se você parou mesmo. Ah, parou mesmo. Parei. Só falta agora, sabe, fortalecer mesmo pra não acontecer de novo, senão eu tô ferrada. A Letícia, um tempo atrás, ela pegou e caiu. Ela escorregou, sabe? Deu aquele negócio no joelho, chama luxação. Tava igual um cavalo manco. Ô, Jack, tá louco? Eu tava igual um cavalo manco assim, ela tava assim, ó. Mas, agora já melhorou, né? Um mês depois. Graças a Deus, né? Eu quis saber que teve umas festinhas aqui em Londrina, daí perna sarou. Rapidão, hein? Ai, que festinha, eu sou quietinha, não faço nada, não. Aham. E você, Jack, o que você fica fazendo esse mês? Mordendo as coisas, né, Jack? Você não tem vergonha? Ela viu uma mulher e já tá indo atrás. E, Jack, Letícia, eu tava com saudade de você, hein? Não parava de mandar mensagem perguntando do Jack. Perguntar de mim? Jamais. Só do Jack. Engraçadinha. Perguntei de você também, para de graça. Cresceu bastante, né? E ele também tava com saudade de mim. Você não viu a alegria dele quando me viu? Não. Daqui uns dias já dá pra colocar ele pra descer ali, ó. Desconsegador. Nossa, super topo. Né, Jack? Ele também adora, ó. E cá, coja linda. Letícia tá ali brincando com o Jack, mas na verdade, eu tive uma ideia, sabe? Letícia, fazia tempo que eu não via ela. Ih, ela pegou e veio aqui em casa. Tipo, como ela veio aqui só pra gente trocar uma ideia, já fazia tempo que eu não conversava com ela, sabe? Que a gente não se via. Mas ela veio aqui só pra ver o jeito que tá as coisas, o jeito que foi a viagem. Então, eu tive uma ideia. Vou pegar e vou trollar ela. Mas, Mike, mas a menina mal chegou, você vai trollar ela. Sim, eu vou. O que eu tô pensando em fazer aqui? Vamos jogar ela na piscina? Vamos. Vamos. Você segura a câmera e eu faço o serviço. O Guilherme tá aqui. Ele veio comigo pra não ir lá buscar a moto. Só que o negócio lá tava fechado, sabe? Daí tá eu e o Guilherme aqui e a Letícia acabou de chegar. Chegou agora há pouco. Já tá até anoitecendo o negócio. Ih, eu tive essa ideia brilhante. Vamos pegar e vamos jogar ela na piscina. Ela tá sequinha, cabelo lisinho assim, ó. Foi, fez chapinha hoje, eu acho, no negócio. Pega a câmera e vai só de boas. Beleza. Coloca a câmera aqui assim, ó. E segura. Beleza. Desbaratinado que ela nem vai perceber que você tá gravando, tá? Não, deixa ela perceber que tá filmando, tá? Beleza. Meu Deus. Ele tá muito pesadinho. Enjoa, Jack. Ele engordou muito. Ele tá muito pesado. Olha. Pega ali, Jack. Pega. Ó o Mickeyzinho, ó. Ó. Olha lá, Jack. Já que ele gosta mais do Mickey é esse? Acho que deu. Vem. Você comprou o Mickey lá? Não, minha mãe que deu pra ele. Vem cá. Já faz nada. Pega lá, Jack. Pega, pega. Já faz nada. Pega, Jack. Pega. Pega. Vem. Ai, mentira fazer isso. Tadinho. É aqui, o Mickeyzinho. E agora, Jack? Cadê o brinquedo? Pega o brinquedo desse. Você que joga, eu tenho que pegar, né? Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem pegar aqui. Vem cá, Jack. Ele é tia, Jack. Tem que pegar o brinquedo. Pega o brinquedo, Jack. Pega o trauma da água, sabia? Pega o brinquedo, Jack. Pega o trauma da água. Pega o brinquedo, Jack. Nossa, eu vou te matar, mãe. Enrole a água, idiota. Bem-vinda. Olha essa água gelada, eu vou te matar. Nossa, eu vou te matar. Eu vou matar ele. Para de gravar também. Sai, Jack. Nossa. Você nem viu ele gravando. Olha só, velho, eu tô de blusa branca. Tô de blusa branca. Tá jogando um latinho pra ela. Oh, meu Deus. Eu tô de blusa branca, assim, idiota. Espera. Para. Nossa, eu vou te matar. Eu vou escorregar. Eu não posso correr. Letícia, fazia tempo que você não ia ficar. Você para de gravar. Fazia tempo? No dia que eu venho, mas você quer fazer isso comigo? É, tem que dar um mergulho. Ah, legal. Olha, velho, seu brinquedo. Você não gostou, Jack? Ah, ele gostou, sim. Ele ficou com dó de mim. A água tá gelada. Pega uma toalha. É sério, eu tô com frio. Para de gravar, gente. E aí, Jack? Vai você lá pra dentro agora. Eu não. Vai sim. Não. Então vem cá, me dá um abraço. Eu tô com celular. Olha. Molhou nós, Jack. Molhou tudo. Molhou nós. Vamos molhar tudo. Molhou o cachorrinho. Cachorrinho? Vem cá, meu amor. Vem cá comigo. Por que você fez isso? Olha, o cabelo virou uma sabambaia. Nossa, meu, eu sou um idiota. Gente, sério, eu não aguento mais. Porque toda vez que eu venho nessa casa, eu sou do outro lado, entendeu? Depois de um mês, depois de um mês, eu venho pra te ver. E é isso que você faz comigo? Bem, vindo. Daqui uma vez antes de eu ir viajar, peguei e fui ver um vídeo na câmera lá. Tava lá com os marmanjos lá no meu quarto lá. Nossa, é? Você tá achando que ia voltar e não ia ter troco? Meu, você é... Olha, não vou nem te falar nada. Vai, deu um mergulhinho. Olha, blusa branca. Foi gostoso o mergulhinho? Foi, foi uma delícia. Engoli 300 quilos de água com cloro. Mas o cloro não faz mal, ele trata. Trata, né? Relaxa, relaxa, relaxa. Jack, sossega aí, rapaz. Sério que é na água. Aí, ó. Ele molhou o Mickey, Jack. Você viu? Molhou o Mickey, Jack. Não confie nas mulheres. Ele vai me pagar, juro. Eu tô com frio, Mike. Pega uma água. Você vai ficar doente, gente. Vocês estão vendo, né? Pega uma toalha e para de cerveja. Tá bom, tá bom, tá bom. E para de gravar. Olha aqui a minha expressão. Toda cagada. André, eu tô com frio, é sério. Não, eu vou mandar ele gravar. Ele vai gravar. Eu tô com frio. Para. É pra você parar de gravar? Não. Vai pegar, mãe. Eu vou molhar tua casa. Não, a casa não. A casa tá linda. Vou molhar tua casa. Eu vou molhar. Sai. Eu vou molhar. Vou molhar tua casa. Ó, música da cabeça. Vai molhar a casa do Mike, ó. Molhei tudo. Vou lá subir o seu quarto. Ah, é, Glantra? Vou subir no seu quarto e molhar tudo. Você precisa de luz para subir ainda. Eu vou subir, filho. Vou molhar tudo. Eu vou subir em cima da tua cama. Vou poder estar em cima da tua cama. Não, não faz isso aí, não. Só para você aprender a não me trovar mais com as suas graças. Se você fazer isso aí, eu vou pegar mais pesada. Tá duvidando? Não tô duvidando. Se você fazer isso, vai ter o retorno. Vou fazer aqui. Porque ela que fez graça. Deixa ela lá. Vocês lembram que daquela vez, antes de eu ir para Orlando, ela pegou e trouxe dois moleque em casa. Pegou e chamou para ir lá para cima, lá para o quarto. E eu cheguei lá, tinha dois caras lá em cima. Dois caras. E então, mano, nada mais que justo. O que é um banhozinho na piscina, não é mesmo? Vou ficar... Eu tô com muito frio. Olha isso aqui. Tá calor. Tá calor. O que é o que é? Vai lá para o outro mergulho, então. Nossa, meu. Vai lá para o outro mergulho, vai. Não esquece de se inscrever no canal. Quem que gosta desses vídeos. Deixa o like, que é muito importante. Beleza? Tô de olho aí nos likes. E bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.